Acredita em milagres, essa igreja nasceu em cima de milagres. Uma mulher cheia do Espírito Santo, não tinha a intenção de levantar uma igreja, ela só pregava a palavra, mas Deus usava ela em cura, Deus usava ela com milagres como vocês viram, o povo vinha de maca para a igreja e o povo era curado. E é debaixo desta unção, essa mulher já foi para a glória, e hoje a igreja do Evangelho Quadrangular está em mais de 160 países, não é 65 não, é mais de 160 países, essa bandeira tremula no mundo inteiro, porque essa igreja é de Deus, nós acreditamos no poder do Espírito Santo, que se manifesta no nosso meio, nós não curamos, mas nós acreditamos no poder de Deus, que pode levantar, que pode curar, que pode restaurar, que pode libertar.